Meu nome é Thiago Braga, tenho 33 anos, sou jovem empresário. Entendo que o Brasil precisa voltar ao crescimento econômico com divisão de renda e para isso não podemos aceitar a continuação do golpe e queremos a volta do presidente Lula e uma eleição com o Lula. Queremos disputar a eleição com o Lula na rua, o direito democrático de votar no Lula.